Seja bem-vindo nessa lição, nessa série Ato dos Apóstolos de Lucas, o Espiritismo e a Mediunidade Esse livro é um livro bonito Porque na realidade é a primeira história do cristianismo Feito pelo historiador Lucas O Lucas com a sabedoria, ele sabia que no futuro As pessoas precisariam ter esses fatos históricos entendidos Ele não faz uma biografia dos apóstolos, não é isso Ele pega alguns casos, de alguns, só para servir de ensinamento Para entender como é que eles foram vagarosamente implantando A mensagem do Cristo Ele vai mostrando E é interessante Porque o Paulo, ele vai ensinando Como é que ele fundou os primeiros grupos Chegava numa cidade Às vezes falava na sinagoga, quando existia Porque a sinagoga era mais fácil de entender A mensagem do Cristo Porque eles estavam acostumados com a linguagem do Velho Testamento E no Velho Testamento, os profetas, que são médios Eles falavam que o Messias vinha vir Ia chegar, ia chegar, ia chegar Como no Velho Testamento O profeta Joel, Isaías Fala da mediunidade Quando ele diz, olha, no futuro Os jovens profetizarão Os seus filhos e filhas terão visões Velhos terão sonhos E até servas e servas profetizarão Profetizará É mediunidade O profeta é médio Ele está dizendo que mediunidade é um fenômeno crescente no futuro Então, o Paulo, ele levava a ideia do Velho Testamento Para chegar no Novo Testamento com Jesus E o Espiritismo faz de novo a mesma coisa No Velho Testamento Por isso que Allan Kardec diz Moisés é a primeira revelação A segunda é Jesus A terceira é o Espiritismo Porque o Espiritismo Vem relembrar o Cristo Porque foi o Cristo que disse Que depois mandaria o Consolador Prometido O Espírito de verdade Relembrar tudo o que ele ensinou O Espiritismo é esse Trazer de volta o Cristo Agora sem aquelas amarras Sem algemas De algumas teologias Às vezes até irracional Querendo explicar o Cristo Então por isso que entender o livro O Ato dos Apóstolos É entender com a ótica que o Espiritismo tem A pedagogia Ele mostrando os caminhos E conhecer o fenômeno mediúnico Para entender todo o fenômeno do Ato dos Apóstolos É um livro mediúnico Fantástico Então nesse capítulo é bem pequenininho O Lucas escreve lá no capítulo 14 No versículo 19 ao versículo 20 O Lucas escreve e o Ferreira Traduziu na Bíblia atualizada Que é a que eu estou usando Está lá Se você pegar a Bíblia atualizada do Ferreira Vai encontrar capítulo 14 Versículo 19 ao 20 Essa lição Paulo é apedrejado É assim que está escrito Aí ele diz Entretanto Chegaram os judeus de Antioquia E Icônio Estigaram as multidões Apedrejaram Paulo E arrastaram para fora da cidade Dando por morto Eles pegaram Paulo lá E apedrejaram Apedrejaram e E arrastaram para fora da cidade E deixaram o tipo morto lá Mas quando os discípulos rodearam Ele se levantou E entrou na cidade No dia seguinte Foi com Barnabé Para Derbe Então ele Vai embora Porque ele estava Indo na cidade Estava lá em Liste E foi embora Foi em Liste Que ele estava Nessa última cidade E ele vai embora E vai embora Para Derbe E ele Foi apedrejado Eu acho interessante Se você veja O médio falando Não pode ser entendido A maioria dos profetas Ou seja Médios do Velho Testamento Não era entendido Pelo número grande de pessoas Da época dele Quando Jesus chega Falando do Reino de Deus As pessoas não entendiam Não sabendo que ele era o Messias O diretor do planeta O espírito mais evoluído Que a Terra já conheceu Vem aqui ensinar E as pessoas levaram para a cruz Mataram Não entenderam Pouco se entendia Até alguns seguidores dele Nem entendiam E naturalmente Que o Espiritismo Vem relembrar Claro que o Espiritismo Não vai se entendido Na época de Jesus O religioso da época Do judaísmo Não entendeu Mas os materialistas Da cultura greco-romana Também não entendeu Mas o Espiritismo Chega hoje Os religiosos Do cristianismo Oficial Também não entende E os materialistas Os cientistas materialistas Também não entende Então você veja Quem não acredita em Deus Se une com quem acredita Contra o Espiritismo E o Espiritismo Não está fazendo nada mais Do que relembrar O que Jesus ensina Esse apedrejamento Esse apedrejamento De Paulo é tão interessante Porque o Paulo Foi responsável Pelo apedrejamento Do Estevão Lá no Templo de Salomão O Paulo faz Discurso inflamado E as pessoas Apedrejam o Estevão E o Estevão Apedrejado Estevão de joelho Como Emmanuel Descreve Estevão de joelho E Jesus de pé Esperando ele O Estevão Apedrejado E faz uma prece Pede a Deus A Jesus Que dê força Não para fugir Daquele problema Mas dê força Para ele poder exemplificar As mensagens Ensinadas Pelo mestre Jesus de Nazaré Para as pessoas E é descrito Lá no Evangelho Que o Estevão Todo mundo Olha para ele E vê a cara De anjo No Estevão A cara angelical Olha a força O Paulo aqui Está quase repetindo A mesma história Estão apedrejando ele E arrasta ele Pelo chão E joga lá Fora da cidade Depois os discípulos Do cristão primitivo Ali Que estava ali Encosta no Paulo E quando chega O Paulo O Paulo levanta Todo arranhado Apedrejado Ele teve tantas vezes Isso Foi apedrejado Tantas vezes Apanhou tantas vezes Foi preso Chicoteado Foi Não faltou nada E no final Foi até degolado Arrancaram a cabeça Do Paulo Mas É como ele diz Eu combati o bom combate O Paulo Que sai lá De Saulo Perseguindo os cristãos Que provoca A morte do Estevão O primeiro mártir Do cristianismo Santo Estevão E depois Vai ser o gigante O Paulo Que vai levar Mensagem de Jesus Por tudo quanto é lugar Que ele pode Ensinando de uma forma Sábia Usando Com alguém Que entende O Velho Testamento Ele usava O Velho Testamento Para quem não entendia Ele trazia Outro tipo de linguagem Que ele sabia Se adaptar A cultura De cada pessoa Ele ia se adaptando O Paulo Com essa capacidade imensa Mas você vê Depois Ele entrou na cidade Tinha um grupo O grupo Lá protegeu E no dia seguinte Ele foi com Barnabé Para Derbe Para outra cidade Então A lição do Paulo Sendo apedrejado Eu lembro A lição Do Estevão Sendo apedrejado É a mesma lição Mas a mesma lição Que hoje você vê Alguns apedrejando Às vezes Não com pedras Com palavras Com sentimentos Com frases Às vezes Com mentiras Alguns trabalhadores Recentes Do cristianismo Nascente Agora o espiritismo Relembrando o Cristo Meu irmão Não se preocupe Seu compromisso Entre você e Deus Se você já entendeu Jesus Como grande mestra Não se preocupe Vá trabalhando E vá servindo Não tenha medo Use a força Da oração Use a sua capacidade De amar De servir De fazer o bem Vá trabalhando Para seu auto Melhoramento Nós somos espírito Em evolução Que estamos aqui Encarnados Num planeta Chamado Terra Uma escola abençoada Tem que servir Que o trabalhador Que o trabalhador Do Cristo Fazem com você Fazem com você É bobagem Diante do que eles Suportaram E foram vencedores Deus te guarde Uma boa sorte Até o próximo encontro Até o próximo encontro nosso Até o próximo encontro nosso